Macarrão com molho de cebola Ingredientes 1 cebola 1 colher de sopa de manteiga 1 colher de chá de sal Pimenta do reino a gosto Tomilho a gosto 1 quarto de xícara de vinho branco 1 xícara de macarrão tipo penne 1 e 1 quarto de xícara de água Queijo parmesão ralado a gosto Corte a cebola em meias luas de cerca de 1 centímetro Em uma panela, coloque a cebola cortada e a manteiga Tempere com sal, pimenta e tomilho Tampe e deixe a cebola cozinhar em fogo baixo por 3 minutos Tire a tampa da panela, aumente para fogo médio e espere a cebola dourar Após 5 minutos, adicione o vinho e raspe bem o fundo da panela Adicione o macarrão e a água Deixe cozinhar por 5 minutos após ferver e tampe Aguarde mais 10 minutos e adicione o queijo ralado Coloque em um prato e sirva com mais queijo ralado Macarrão